Meu nome é Leonel Rádio, eu sou policial civil no Rio Grande do Sul. Nos últimos meses, diversas pessoas têm chamado o governo Bolsonaro de fascista. Mas será que isso é verdade? Utilizamos as definições de Humberto Eco e de Lawrence Breach, que estudaram a fundo o assunto e determinaram características em comum em todas as manifestações do fascismo pelo mundo. Humberto Eco e de Lawrence Breach Nacionalismo exacerbado e contínuo. Nós precisamos de um presidente honesto, que tenha Deus no coração, seja patriota. Desprezo pelo reconhecimento dos direitos humanos. Está acusando que eu não estou punindo policiais, está matando muita gente no Brasil. Essa é a acusação dela. Ela está defendendo direitos humanos de vagabundos. Identificação de inimigos e bodes expiatórios como causa. Não vejo como, então, um presidente da república governar com um congresso que tudo, quase tudo, quer barganhar para aprovar qualquer coisa. Supremacia dos militares. Várias regras para a aposentadoria dos militares são mais brandas das que foram aprovadas para servidores públicos e trabalhadores da iniciativa privada. Sexismo desenfreado. Eu não livre e arbítrio, eu não empregaria com meu salário. Mas tem muita mulher que é competente. Controle da mídia de massa. Obsessão com segurança nacional. Esse tipo de incitação à violência pode ser enquadrado legalmente? Temos uma lei de segurança nacional e ele está aí para ser usado. Entrelaçamento entre governo e religião. À tarde, Bolsonaro seguiu para a capital paulista, onde participou da Marcha para Jesus, na zona norte da cidade. É a primeira vez que um presidente da república participa do evento. Proteção do poder corporativo. Rapidamente, por dois minutos, o Luciano Davan, ele vinha trabalhando também favoravelmente que nós agitávamos uma medida provisória que viesse a tratar da liberdade econômica. Isso foi feito, então, na última terça-feira. Opressão da força de trabalho. O que o empresariado tem dito para mim, eu concordo, né? Dizendo o seguinte, o trabalhador um dia vai ter que decidir. Menos direito em emprego ou todos os direitos em desemprego. Desprezo por intelectuais e as artes. Sobre possibilidade de ser ministro da cultura, rindo, brincando com ele, o pessoal diz que eu escolhi o Frota para ser ministro da cultura. Não será força porque nós vamos acabar com o Ministério da Cultura. Ela vai ser uma secretaria do Ministério da Educação. Obsessão com criminalidade e punição. Você acha que a pena de morte no Brasil seria uma boa saída? Sim. Sim? E o governo não precisa contratar ninguém para fechar a chave e o fuzil. Eu sou voluntário de graça. Governo formado por amigos e familiares. Corrupção. A ação popular afirma que a decisão de Bolsonaro de nomear o filho viola os princípios da impessoalidade e moralidade previstos na Constituição Brasileira. Eleições fraudulentas. Na campanha o senhor não sabia que tinha fake news para detratar adversários? Não, sabia que tinha fake news, sabia que tinha todo esse jogo. Anticomunismo. Nós vamos acabar com o cocô no Brasil. O cocô é essa raça de corrupto e comunismo. Desprezo ao conhecimento científico. Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Desprezo ao conhecimento científico. Desprezo ao conhecimento científico. Desprezo ao conhecimento científico. Desprezo ao conhecimento científico. Obrigado.